Para quem não me conhece, eu trabalho na rua Sou empreendedor, vendo meus produtos na pista E primeiramente é uma excelente semana para todos vocês Uma semana abençoada para todos vocês Que todos vocês consigam obter os resultados que vocês querem Só depende de você Acredita, para quem não foi, vai lá e acredita Se dedica, não liga para ninguém Porque ninguém paga suas contas não, abençoados Coloca isso na sua cabeça, tá? Uma coisa que eu quero falar Abençoados Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Muito obrigado pelo carinho de vocês Pelo carinho que você tem para comigo E principalmente com o meu trabalho Certo? E eu sei que vocês Como na vida, vou chegar num ponto Na vida Muitas pessoas Quando começar a ver o seu brilho Elas não vão querer Muitas Infelizmente tem isso na vida, né? Isso se chama inveja Para resumir, isso se chama Inveja Então quando você começar a se destacar Quando você começar a obter resultados As pessoas não vão querer Que você obtenha o resultado As pessoas não vão querer Você brilhando lá em cima Muitas E vocês sabem quem são elas Na convivência do dia a dia Vocês sabem Você não é besta Né? Só se você está querendo se enganar Mas saber você sabe Quem fecha com você Nem todos os elogios São para o seu bem Nem todos os elogios São para o seu bem Coloca isso na sua cabeça Tá? Então Aonde eu quero chegar com isso? Vocês Que me acompanham direto É Vocês me acompanham E acompanham Várias pessoas Vários youtubers Então Pessoas Um negócio que eu quero falar com vocês Pô Quando Vocês verem Conteúdos Falando De mim Falando mal de mim Querendo diminuir A minha imagem Vocês não mandam para mim não Pô Porque eu não estou nem aí Para esse tipo de gente Eu não estou Nem aí Olha minha cara de preocupado Com isso Certo? De onde eu sair Eu vou me preocupar com fofoquinha Uma pessoa querendo diminuir Eu já passei por coisa pior Já passei por coisa pior Na minha vida Então eu peço Por favor Não manda Link Ah o cara está falando de você aqui Não quero saber E link não vai entrar E se vocês já se preocupar De ficar comentando Ah o cara está falando mal de você Sabe? O cara Está falando de você Pô Eu não estou nem aí Eu não quero nem saber Não estou nem aí Para o que os outros pensam Ou deixa de pensar Bom dia meu irmão É nóis Certo? Então não manda não Não precisa se preocupar não Tá? Porque eu não estou nem aí Pô Eu não ligo O que os outros pensam Ou deixa Sabe? Isso é inveja A pessoa querendo diminuir A pessoa querendo diminuir A pessoa que nem conhece A pessoa Piorou aí A pessoa nem conhece A pessoa E quer diminuir O trabalho Quer diminuir A imagem E quer se crescer Se crescer Mas acaba se lascando Né? Porque É triste isso Né? Eu tenho a pena Desse tipo de gente Então não precisa se preocupar Ah a pessoa Está falando de você Augusto Dane-se Certo? Eu sou bem sincero Nas palavras Eu não estou nem aí Ah a pessoa Por favor Você que me acompanha Não manda Tá? Não manda não Não se preocupa não Já passei por cada coisa Pior Eu sou brindado Com esse tipo de gente Então eu não dou Asadia a elas Certo? Eu não dou Eu não dou Vaza Eu não vejo Pra você perguntar Pô você está vendo Não Porque eu vejo Muitos comentários As pessoas falando Ah Augusto Pá Estou falando de você Pô eu não quero nem saber Eu estou nem aí Sabe? Não estou nem aí Eu estou fazendo o meu Sem atrasar ninguém Principalmente Estou fazendo o meu Quietinho Agrega Para quem não gosta Do conteúdo Pode vazar Certo? Para quem não gosta Do meu trabalho Pô Está tudo certo Está tudo certo Ninguém gosta de tudo E eu não estou aqui Para agradar ninguém Eu estou aqui Para expor O que eu sinto Certo? As pessoas que se impactam E veem a possibilidade Porque eu mostro E provo para elas Eu mostro e provo Eu não fico só de falação Eu mostro a possibilidade E provo Certo? Então não se preocupa não Pessoal Tá? Vai fazer por cada coisa Eu não liga não Eu não ligo mesmo E eu não estou nem aí Para esse tipo de gente Sabe? Que é se crescer Da outra pessoa É aquela coisa Que eu falei para vocês Quando vocês Começarem A brilhar Quando vocês Começarem Se destacar Se prepara Bebê Se prepara Certo? Dá graças a Deus Quando está incomodando As pessoas Que se incomodam Isso é loucura Esse dia Chegou Um tênis Eu mostrei lá no Instagram Meu tênis Amo tênis Compro mesmo Aí mostrei Tem pessoas Tem pessoas que ficam puto Com um tênis Mostrado novo Certo? As pessoas que se ofendem Com a conquista do próximo Com o tênis Há o que adivinha ainda A pessoa Meu Deus Elas mesmas Se maltrata Elas mesmas Sabe? Se judia De vez Preocupar com a vida dela E correr atrás Da vida dela Do próprio negócio Do próprio destino De fazer o que quer da vida Não fica preocupando O que o próximo Está comprando De vez Ela se preocupar Com ela Em comprar O que ela quer Não Preocupar com o outro Que está Que está comprando Conquistando Nunca vai pra frente Você que está ouvindo aí Eu sinto a pena de você Infelizmente Você Enquanto tiver essa mentalidade Sua vida está uma merda Pode olhar pra sua vida Que Está uma merda Não está? Então pô Então muda esse pensamento Você Que fica Né É Diminuindo os outros Uma palavra que você Não tem pra ajudar o outro Fica quieto Uma palavra que você Não possa Fortalecer Não possa Ajudar a pessoa Não possa Dar um ônibus Na pessoa Fica quieto Certo? A internet é livre Posso falar o que quiser Pode falar o que quiser Mas vamos ter amor Ao próximo Né? E pensar no próximo E a pessoa Alguém te ofendendo O dia todo O dia todo Várias pessoas te ofendendo O dia todo Então quem planta Colhe Tá? Você está ofendendo Outras pessoas Você está plantando Então A vida Vai Você vai colher Pode ter certeza disso Então pô Não Sai dessa Desencana Faz a sua correria Vocês que está Que tem esse tipo aí De ficar Cuidando a vida dos outros Faz a sua correria Pô Tenta fazer o seu progresso Fazer a sua história Sem atrasar o de ninguém Sem incomodar o de ninguém Sabe? O seu brilho Você tem o seu brilho Então Pô Bota pro mundo Vê Certo? Você não quer trabalhar na internet? Tá tudo certo Mas Se empenha E seja uma pessoa melhor A cada dia Tenta É Não ficar falando da vida dos outros É por isso que eu ando sozinho Sabe? E As pessoas que eu ando As pessoas certas Porque eu não fico De pipipi Da vida dos outros Ah Pô Não quero saber Eu não quero saber Tá falando mal? Eu não quero saber O que poderão ajudar a ela? Nada Então Eu não quero saber Se eu não posso ajudar Atrasar Porque eu não vou Principalmente ficar falando Da vida dos outros Sai fora Isso aí Pô Isso aí É zoado É triste Então Abençoados Fica aí o recado pra vocês aí Pra muitos de vocês aí Que Que gostam do meu trabalho É Eu agradeço demais Pelo carinho De vocês Agradeço demais E eu tenho um carinho enorme Para com todos vocês Tá? Mas Não manda Não precisa se preocupar Ah Estou fora de você Eu não quero saber Tá? Obrigado pelo carinho De vocês E Corra atrás do seu objetivo Sem olhar o de ninguém Sem olhar a grama De ninguém Olha a sua grama Sem olhar a grama Do Ah A grama do Do vizinho Está crescendo Cuida da sua grama Cuida da sua casa Cuida do seu templo Que é você mesmo Cuida da sua mente Que é você mesmo Tá? Não queira nada de ninguém Invejar o de ninguém Só vai andar pra trás Aí quando as pessoas Paramos Minha vida é uma merda Minha vida Não dá certo Você tá Tá colhendo Você tá colhendo Então Olha O que você já fez Né? Olha o que você Já fez Tá colhendo Tá pagando Dá graças a Deus O que é uma fase Você pode Virar essa chave Você pode virar Essa chave Então fica A dica pra todos vocês Aí Espero que vocês Entenderam a visão do vídeo Obrigado a todos Deixa o like E se inscreve Pra quem não é inscrito Vamos embora Passa cabeça Correu atrás Do que é nosso Por direito Quer um carro? Bora conquistar ele Sem vejar o do próximo Pô cara Conquistou um corte Irmão Parabéns irmão Conquistou Um Renault irmão Parabéns meu irmão Sucesso Conquistou um Fusco irmão Tá batido Mano Graças a Deus É seu Você trabalhou pra isso Então Corra atrás de As pessoas A aplaudir O seu sucesso também Começa a aplaudir O do próximo Pra depois As pessoas começarem A aplaudir o seu O que você quer Aplaudir o seu Aplaudir o seu Aplaudir o seu Aplaudir o seu